Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar o meu álbum da Copa e gente, eu já colei algumas figurinhas aqui. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá! Gente, agora eu vou abrir as figurinhas. Vou começar com essa daqui. Tem que tomar cuidado para não rasgar. Olha gente, veio essa, esse daqui, esse... Esse e esse, que são do mesmo time. Gente, que coincidência eu peguei o 18 e o 19. Agora eu vou separando aqui. Pronto, eu já abri, gente. Agora eu vou abrir. Veio brilhante, gente. Veio brilhante. Olha aqui, ó. Esse daqui. Olha gente, eu não sei se é repetida porque agora eu não estou olhando no álbum. Depois eu vou ver se eu tenho ou não. As repetidas eu vou separar e deixar tudo no cantinho. E a última. Agora eu vou abrir mais pacotinho, gente. Já tive sorte. Veio uma dourada. Outra dourada, gente! Olha que linda. Ai, gente, eu achei essa muito linda. Essa daqui. Essa. Essa daqui. E essa. Gente, agora eu vou abrir esse pacotinho. Ih, já vi que veio alguma coisa aqui, gente. Será? Veio esse time. Esse daqui, gente. Esse daqui. Esse daqui. E esse. Gente, ó. Veio esse. Esse daqui. Gente, meu primeiro do Canadá Esse Esse daqui Também E esse daqui, gente Agora eu vou abrir esse Esse, gente, eu vou abrir esse aqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui também E por último esse Gente, agora eu vou abrir esse pacotinho Gente, meu Deus Olha o que Gente, veio uma Uma base Acho que é base, né, que chama isso Gente do céu, ainda veio uma brilhosa Gente Uma extra Meu Deus Gente, eu tô muito feliz Essa é minha primeira Extra, gente Gente, eu tô muito feliz Bom, mas vamos continuar Ó, veio do Brasil, gente Ó, essa daqui é adorada A do Brasil A do Canadá A Austrália Esse daqui eu não sei o nome, gente Bom, agora eu vou abrir esse pacotinho aqui Ó, a gente Ó, gente Vem esse Esse daqui Esse também Esse E esse Vamos abrir mais um pacotinho Nossa, gente Mais uma do Brasil Olha Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui E esse daqui Ó, gente Agora eu vou abrir mais um pacotinho Ó, gente Esse daqui Ó, gente Ó, vocês viram, né Eu abri do lado de vocês Tava brilhosa, né Vocês viram antes que eu Agora eu vou abrir mais um pacotinho Agora eu vou abrir mais um pacotinho Olha, uma repetida Olha, eu abri um pacotinho Tinha ele também Ixi, caiu no chão Agora esse daqui E a quantidade de figurinha Só vai aumentando, gente Agora eu vou abrir esse daqui Esse daqui Esse 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 daqui Esse daqui E mais esse daqui Gente Olha quantos eu já tenho Essa daqui Foi as primeiras que eu abri E essa daqui Eu também Eu não arrumei, gente Eu tô colocando aqui Vou abrir mais um pacotinho Brilhosa Brilhosa, gente Ó, já tá vindo muito brilhosa Brilhante, gente Brilhosa Eu falo tudo Esse daqui Esse 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 E esse Vamos abrir mais Esse, gente Ixi, eu tô cobrando na frente Esse daqui Ó, veio do Brasil Esse daqui Eu tô com dificuldade de segurar E esse daqui Gente, eu já separei por time E eu coloquei na ordem que tá no álbum Olha Aqui, vocês Tá tudo bem organizadinho E aqui ficou E aqui, gente Ficou a minha legend As brilhantes E os chiles Agora, gente Eu vou abrir mais Gente, agora eu vou abrir esse pacotinho Aí, gente Aí, gente Eu vou colocando em ordem, tá? Ó, gente Primeiro É esse Onde que ele está? Onde que ele está? Segundo é esse, gente Ele é aqui, ó Agora é o México Não tem nenhum ainda Vou colocar Ai, gente Eu vou colocar aqui Aí depois eu organizo Aqui, ó Essa daqui é a Costa Rica Cadê? Aqui E o último é o... É a França Tem uma da França, gente Cadê? Aqui Agora eu vou abrir mais Vou abrir esse Brilhante Veio brilhante, gente Brasil Zil, zil Gente, veio O escudo do Brasil Mais uma brilhante Agora veio o México Gente, eu já vi isso daqui Eu já vi esse neome Eu acho que eu já tenho um Agora é esse Cadê? Eu não sei o nome Aqui Achei E agora a próxima É esse daqui Ele é esse E o próximo É esse daqui, gente Ele é aqui Vamos abrir mais pacotinho, gente Mais um pacotinho E, gente Os pacotinhos já estão acabando Olha Esse daqui Eu acho que é repetida, gente Uh, Brasil Aqui Aqui Eu acho que é repetida, gente Brasil, gente Brasil aqui Gente, agora é esse Do México Aqui Nossa, agora que eu percebi, gente Lionel Messi, o Messi, gente O Messi é da... Cadê a bandeira dele? Eu acho que eu já tirei um desse Aqui Agora eu vou abrir o último pacotinho Bora lá Aqui, gente Olha, esse daqui É dessa bandeira Esse E esse Foram os que eu tirei no último pacotinho, gente E agora eu vou mostrar O meu álbum Olha Esse aqui pode passar Pode passar Não tem muita figurinha Porque eu comecei a colecionar Há pouco tempo O meu álbum E agora eu vou mostrar O meu álbum E agora eu vou mostrar Que é isso E agora eu vou mostrar Vamos lá. Gente, é assim que tá o meu álbum. Agora eu vou colar as figurinhas que eu ganhei agora. E aí eu mostro pra vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Tchau, tchau.